O encerramento dessa semana de integração e redação científica do PPGD Unifol queria agradecer a presença, a atenção e a interação de cada um de vocês durante essa semana que foi preparada com muito carinho pela professora Gina Pompeu e pela professora Mônica Tassini agradecer o convite, professora Gina a oportunidade ímpar de estar aqui trocando uma ideia com todos vocês agradecer a presença do pessoal do Dinter que veio lá de Manaus para a gente viver essa interação de forma presencial sentir esse calor humano e trocar uma ideia, falar sobre ciência e a gente vem conversando nesse movimento, durante essa semana a gente vem conversando sobre as categorias de um trabalho científico hoje a gente vai ter uma aula prática do que foi trabalhado anteriormente sob o título Problema com o Centro no Início, Meio e Fim do Processo de Pesquisa então eu vou apresentar para vocês aqui algumas categorias e alguns processos que nós vivemos para a produção de trabalhos científicos entre eles aqui a gente tem um artigo em parceria aqui eu e a professora Gina essas categorias que vocês veem ali do lado esquerdo, embaixo dignidade humana, racismo ambiental, acordo de escazu e programa E-Carroceiros são as categorias que nos inspiraram na construção de um artigo que foi aprovado, a gente ficou muito feliz com esse resultado, professora numa revista A1, na Espaço Jurídico de Journal of Law então, essas, vamos dizer assim, esses movimentos do pensamento da categoria para a busca lá na base de dados eles também podem ser vividos por cada um de vocês e isso hoje é de fato a proposta do encontro que vocês possam acessar até vou te pedir para vir para cá ou para esse computador que vocês possam acessar as bases de dados junto comigo começando a relacionar a inquietação, aquele elemento bruto com as possibilidades de construção do conhecimento então, a gente antes, para fazer pesquisas era preciso gastar muito tempo no levantamento e esse levantamento era feito de forma manual imaginem vocês que para promover diálogos entre diferentes autores de diferentes lugares do mundo haviam aí muitos entradas, né? hoje não, hoje a gente consegue pegar uma inquietação dentro dela, identificar as partes que interessam para um processo de pesquisa jogar na base de dados e como resultado, obter os trabalhos científicos que vêm conversando, dialogando forçando a fronteira do pensamento naquela determinada área isso serve para todas as áreas e a gente aplica no direito aqui são alguns exemplos de identificação de categorias de trabalhos que compõem aí a minha trajetória principalmente aqui esses três então, o primeiro artigo que eu trabalhei aqui no programa foi junto com a professora Mônica Tassini e nós escolhemos, selecionamos como categoria ciência, conhecimento, objetividade subjetividade e verdade científica depois que você faz essa escolha ali são as categorias da minha tese depois que você faz essa escolha você tem um elemento bruto, interessante aí você pode pensar tá, eu tenho a categoria, eu tenho a parte mas eu preciso pensar o problema e esse problema tem que ter o que? Impacto, né? A CAPES avalia os programas pelo impacto pela produção de impacto e é importante que a gente então perceba que há diversas bases de dados que podem nos apoiar para que essa caminhada seja metodologicamente segura tá então, primeiro passo nossa, estou muito inquieta com vou pegar aqui exemplos de vocês até para a gente começar esse movimento de trazer o tema de vocês para a vivência Morgana Morgana, diz para a gente aí tuas categorias minhas categorias são gênero gênero direito humano direito de trabalho e transgêneridade, né? show gênero e disciplinação pronto, então o que eu vou fazer agora? vou fazer uma reflexão em cima da informação que você me dá qual a reflexão que eu proponho? primeiro, na esfera internacional qual é a agência, a secretaria da ONU que trata do assunto? é a OIT então você já tem ali um dado importante para compreender o que é que esse agente está falando sobre para trazer para o debate no cenário local nacional qual seria o órgão que oferece dados importantes da realidade para que você possa pensar um diálogo futuro? a própria professora Júlia colocou aqui o IPEA né? colocou o IPEA como opção de repente o CNJ também na área do direito do trabalho pode trazer alguma informação algum fato da vida a ser apreciado e a gente vai destrinchando quem são os atores relevantes para o debate no âmbito da América Latina e do Caribe a CEPAL né? o trabalho a figura do trabalho na CEPAL ela é uma categoria muito forte então você vai destrinchando aí quem vai ser enquanto agente né? um vamos dizer assim quem é que vai te dar uma vitrine do cenário atual o que é que está sendo debatido? tá? além disso além dessa preocupação em trazer dados da realidade em dialogar com o que há de debate com o estado da arte do assunto no momento a gente vai investigar o que é que os pesquisadores estão falando sobre o assunto gente e isso é uma grande vantagem antigamente quando você ia pesquisar pra ir atrás de um artigo científico eu vou dizer pra vocês como foi minha primeira experiência eu cheguei aqui professora Gina no começo no meu primeiro semestre empolgadíssima com doutorado e eu fui atrás fui lá na biblioteca viu Gabriela a Gabriela que vai nos brindar aqui a tarde com essa aula com essa experiência também eu fui lá na biblioteca e fui revista por revista professora Gina eu tenho artigos que eu tirei xerox e juntei numa apostila muitos deles eram da revista veredas do direito e eu tirei cópia na biblioteca gente hoje a gente não precisa fazer isso a gente consegue acessar todos esses documentos em tempo real as bases de dados da Unifor então são incríveis vocês vão conhecer vão entrar em contato mas de qualquer maneira as revistas estão digitalizadas naquela época eu já conseguiria muita coisa também no cenário digital mas eu não tinha vivência e eu nascer de buscar esse conhecimento foi o processo que eu encontrei viável então hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês os processos que nós temos que são disponíveis para que vocês possam entrar em contato com o tema de vocês e aí nós vamos perceber que nesse movimento do levantamento como foi dito antes para trabalhar um bom levantamento você tem que definir bem suas categorias então vão pensando aí porque daqui a pouco vocês vão usá-las daqui a pouco vocês vão colocar essas categorias para funcionar para trabalhar para vocês cada uma delas num movimento que vai do todo para parte e da parte para o todo vocês vão entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouco por exemplo eu poderia partir da categoria as palavras-chave isso a categoria lá na frente você pode também trabalhar com as palavras-chave com essa nomenclatura que a professora já utiliza elas vão ser exatamente essas palavras-chave isso tem autores que se referem a elas como construtos teóricos outros como unidades de sentido então é exatamente isso então você tem que delimitar bem até porque em um outro momento o seu trabalho vai ser buscado você vai ser referência para uma citação no futuro e essa palavra-chave bem desenhada ela vai fazer com que as pessoas cheguem no seu trabalho não adianta você estar falando por exemplo de vamos colocar aqui as relações de trabalho transgênero e você colocar lá na sua na sua palavra-chave uma expressão que não remeta à questão dos transgêneros porque a pessoa vai chegar lá eventualmente e vai dizer vixe não tem nada a ver já outras pessoas vão procurar e vão ficar só na relação de trabalho orientações na mesma área que você pode falar então tu tem que ver dá pra tu fazer o upload dá pra fazer o upload inserir você atualiza o seu e-mail ou o seu a sua produção né aí tem as redes sociais também são um lugar muito interessante eu tô tentando tirar vocês do lugar físico né pra que vocês entrem em contato com o problema num lugar virtual né então a parte lembra que eu disse pra vocês que é muito importante a gente trabalhar a inquietação que a gente sente se algo angustia né ou seja isso aí já entrou em contato contigo aqui pertinho aí eu quero saber junto com vocês o que é que tá inquietando outras pessoas em outros lugares do mundo as redes sociais de pesquisadores são um excelente lugar pra isso e aí eu gosto demais da academia.edu tem a researchgate vocês conhecem a researchgate mas você pode também você tem as opções né de ir regulando o que que você recebe eu por exemplo pedi pra ficar recebendo você escolhe uma categoria aí eles ficam te mandando entendeu é que nem o google o google você também consegue fazer push deixa eu abrir aqui academia.edu tem dois dois lugares hoje virtuais que eu vamos dizer assim que eu procuro quando eu quero saber da produção de um autor por que que eu tô falando isso? porque com o tempo vocês vão vendo que tem alguns autores que sempre sempre escrevem na área de vocês não é verdade? vocês já perceberam isso? não já? tem alguns autores que tão sempre publicando ali naquela área né acerca daquelas categorias aí você vai no látis deles é uma possibilidade pra saber o que eles andam falando pra fazer é uma análise e se tem mais algum trabalho relevante essa é uma forma de buscar referências também só que o google acadêmico ou google escola ele é muito mais eficiente nesse sentido eu vou colocar aqui um autor que eu gosto bastante Dimas Floriani da Universidade Federal do Paraná ó eu caminho muito minha mente caminha por onde a mente dele caminha né então assim as inquietações que ele sente é eu também por vezes sinto e eu sigo ele nas na eu sigo ele aqui no google eu recebo as publicações dele no meu e-mail e aí também né pelo sigo pelo academia.edu são duas possibilidades olha aqui qual é a vantagem de olhar ou no academia.edu ou no google é que você vai direto na produção o látice não te dá isso o látice ele te dá um título pra você buscar então tem mais um processo de busca né por isso que eu geralmente venho aqui tá certo aí eu consigo organizar aqui por ano por ano e isso aqui ainda no google acadêmico né eu começo por ano aqui ó já achei o interessante territorializações agroecológicas saberes práticas e políticas de natureza em comunidades tradicionais do Paraná comunidades rurais então você consegue ó entrar direto no trabalho às vezes o trabalho tá disponível é uma revista aberta às vezes é um livro que aí você tem que comprar mas você consegue encontrar o caminho né esse aqui por exemplo é uma revista tá aqui olha aí o artigo bem facinho né pra acessar tá certo então são vamos dizer assim atalhos direito do trabalho viu Morgano direito do trabalho aqui nessa revista só tem que ver qual é a tem que ver o quales né então esse é o google acadêmico que eu mostrei pra vocês o academia.edu ele é pago o google acadêmico não mas o academia.edu ele tem uma adesão muito boa internacional sabe o researchgate também um dos autores que era referência pra mim estava no researchgate e não estava no academia.edu e no academia.edu eu encontrei o Henrique Leff então é como se a gente é como se eu estivesse dizendo pra vocês o seguinte existem vários espaços virtuais quando a gente se restringe a uma base ou a um periódico ou né a uma rede social a gente diminui a chance de encontrar o estado da arte daquele tema eu tenho que entrar com o Liane academia.edu quem é que tem aqui o academia.edu tem Alfaia diz aí tua experiência pra gente o que é que tu acha o que é que tu acha no mestrado essa imersão ou de chupe ela viu o pré-prazo em vez de colégio né sim em vez de colégio e por exemplo na sala muito texto no caso tinha com o texto por exemplo você precisaria pagar uma assinatura pra poder ter acesso ao texto né sim não está disponível assim né e por exemplo tem que a questão de autora pra você ceder por exemplo texto esquerdo porque fica meio assim sim mas aqui tem muito artigo né assim e os artigos são e aí assim tem uma coisa interessante na pesquisa que é você saber o que que o autor que te interessa está publicando hoje né e acompanhando então aqui é uma rede é uma vitrine digamos que você fique receoso você pode saber o que ele publica e buscar pra ver se é vamos dizer aberto né se é um artigo mas muita coisa que eu pego aqui é artigo que já está vamos dizer assim na rede dentro desse movimento da ciência aberta depende mas tem que pagar durante o ano o tempo todo embora eu possa falar com relação ao meu caso que é verdade que eu sou o seu artigo direito de fato nunca se investigou a organização nem tanto mas a todo tempo qualquer coisa sim é complicado aí o que ele percebe isso não é um problema o seu almoço o outro exemplo é eu participei vários pesquisadores pesquisadores de estudo o pessoal consegue barata barata como o pessoal consegue os artigos artigos livros a web virou a web é uma estroagem tem de tudo tem de tudo mas assim com a devida cautela eu vou te dizer uma coisa aqui esse lugar aqui é um lugar que pode te apresentar cenários eu digo assim cenários muito eu não diria inicial não eu diria contínua porque aqui você sabe o que ele está fazendo com o próprio autor às vezes dependendo do que é né às vezes eu recebo a gente assim né ou envia o pedido ou recebe o pedido eu vou mostrar pra vocês aqui o perfil do Henrique Leff certo que eu encontrei aqui né na academia.edu então assim é a academia.edu ele é um espaço de interação ó a última o último download dele ele tem trabalhos aqui desde 1986 até então você precisa ter esse cuidado né de fato precisa mas tem muito é vamos dizer assim você consegue entender a construção do pensamento do Leff entende? qual é? porque às vezes você pega um texto do autor e você acha que ele está nesse lugar e às vezes ele não está mais o autor o autor o autor o autor o empreendedor do Leff eu falo de outro o João o João é o pessoal toma cuidado que ele está numa fase e ele já não está mais professando é o conhecimento atual dele o conhecimento de século é a carreira dele é o mais comum para o autor do seu direito isso é uma cautela importante né para a gente poder construir conhecimento e aí você vai conhecendo quando você descobre quem é um autor referência você vai entrando em contato com essas produções também desse autor para conhecer mais e poder um autor brasileiro de precedentes que acho que é muito ignorado para aqui e deveria ser mais escutado quem era de conceito de precedentes que é uma coisa que ele é que a pessoa própria me chamou de Edimburgo quem estuda precedentes não faz a pessoa que me chamou não faz o precedente mas no máximo a comunicação brasileira é só porque a gente de toda forma isso no interior geral o livro ou de tudo brasileiro eu eu não tinha falado isso é interessante você vai à medida que você vai conhecendo quem são esses autores chaves você vai ficando cada vez mais maduro também para trabalhar o teu problema para escrever para hoje em dia tem quando a pessoa não fala inglês ainda tem os mas não é a mesma coisa a gente consegue traduzir online mas a gente tem que ter muito cuidado porque a interpretação até às vezes a publicação de um livro na língua portuguesa que foi uma interpretação vamos dizer que assume aqui um lugar meio oficial a gente encontra situações que você diz assim a interpretação não foi acontento não é uma boa de capadela espanhol espanhol na espanha praticamente publicam os passos de máximo de suprano toda a produção inglesa e alemã o seu melhor é para dizer que a área é para estudar em espanhol alguns autores que são muito desconhecidos daqui tem acesso em espanhol aí aqui outra coisa que eu quero mostrar do academia.edu a gente consegue ver gente olha a ideia de espaço está muito relativa né e a pesquisa ela está trabalhando assim ela reconhece tanto que as redes estão sendo formadas né redes de diálogo redes sociais de pesquisadores elas existem e aqui se vocês forem olhar olha que legal assim eu acho muito interessante é são é o meu meu perfil né aqui eles me dão uma métrica mais ou menos de visitas e eu consigo saber mais ou menos por onde está passeando a minha produção né então você vê tem leitura de um capítulo de livro lá no Reino Unido né Áustria Brasil isso aqui é muito legal porque de repente você começa também a entrar em contato como eu já fiz contato aqui com o autor pelo pela rede você começa a conversar com o autor pela rede certo já fiz isso já recebi material né já me solicitaram material então é um lugar muito interessante em tempos de redes sociais e se você está vivendo mestrado e doutorado que tal pensar né e dar um pouquinho mais de espaço para essas redes no lugar de eventualmente ou dividir o tempo né de outras redes que possam estar tomando o tempo porque tomam e a gente não percebe né por vezes a gente fica só ali passeando tá então são lugares interessantes academia.edu e o ResearchGate tem Publons também também é outra opção certo mas aí voltando aqui para a nossa apresentação a ideia do problema né pensando o cenário do problema o que é que a gente vem trazendo aqui como reflexão dentro dessa perspectiva do olhar para o problema a gente encontra o desafio de uma autoavaliação tá então passamos pelas revistas é um revista é um espaço necessário se você quer publicar lá você tem que conhecer pensamos como é que estão as conexões tem sido feitas no cenário virtual no espaço virtual em alguns órgãos oficiais né em alguns órgãos oficiais também tá e aí feito um levantamento delimitada a tua unidade de leitura você faz aquele esforço cognitivo o que é que você vai verificar né você vai verificar que mesmo escrevendo o teu trabalho mesmo enfrentando achando o teu problema investindo energia nesse processo por vezes a caminhada te apresenta novos caminhos te apresenta novas inquietações né e a gente acaba saindo um pouquinho do eixo então eu quero trabalhar com vocês como fazer uma autoavaliação por quê porque pensar o problema na etapa de conclusão do artigo é essencial pra que você venha a ter sucesso tá na tua produção então você vem aqui ó no resumo e é o resumo o lugar que nos permite desenvolver esse esforço cognitivo tá então já li já escrevi fiz o levantamento tenho o meu problema voltei pro problema eventualmente mudei às vezes a gente precisa mudar né em algum ponto ou outro obrigada em algum ponto ou outro mas o fato é que quando a gente termina esse trabalho gente antes de submeter pro professor antes de submeter pra revista você pode adotar um método um método que favoreça o caráter científico do seu texto e esse método passa por uma autoavaliação e aí eu vou dizer pra vocês o resumo é o lugar no resumo você tem que botar contexto você tem que botar seu objetivo você tem que botar a justificativa a metodologia e os resultados então aquele exercício que a professora Júlia fez aqui é um exercício muito interessante porque já nos permite né eu como avaliadora eu vou direto eu vejo qual é a pergunta e vejo qual é a resposta de que não respondeu né assim isso é infelizmente muito frequente por que que é frequente porque a gente chega na conclusão cansado cansado você já fez tanto esforço né então descansa um pouquinho depois volta voltou tu pega a pergunta mesmo recorta a pergunta lá da introdução que é o lugar onde ela fica onde ela mora e traz pra conclusão só pra você se questionar eu escrevi minha conclusão mas peraí eu respondi a minha pergunta né e aí você vai em cima desse esforço fazer os ajustes necessários né se houver necessidade de ajuste pra poder submeter o artigo então aqui a gente tem um exemplo de um foi meu primeiro artigo né em que eu trabalhei com a professora Mônica e eu tenho o maior carinho por ele tem coisa que eu faria diferente eu gosto sempre de falar isso tem uma vez a gente ouvindo a professora Mariana Santiago que eu gosto muito da pesquisa dela né eu não sou muito eu tenho muito cuidado com essa ideia de trabalhar viu Alfa e até isso assim um autor assim dentro de um contexto em que ele seja uma autoridade sabe eu tenho um esforço cognitivo assim consciente muito grande pra pensar o que ele produziu e as conexões do que ele produziu com outras pessoas a originalidade às vezes até às vezes a gente tem lugares diferentes e ideias similares o que a professora Júlia fez com vocês é que ninguém nunca fez comigo do jeito que ela fez a professora Mônica fazia né e faz de uma forma muito intuitiva e ela ela vai em cima ela vai junto com você mas do jeitinho que ela fez aqui que é um jeito dela a professora Mônica tem o dela cada um tem o seu eu disse vale meu Deus parece que sou até eu porque eu saio separando as categorias eu saio assim é um esforço muito parecido eu vou dizer que eu copiei dela eu sou eu posso dizer a vocês que eu não copiei alguém que vai me conhecer pode dizer que eu copiei entende então assim as ideias a originalidade das ideias pode acontecer que ideias similares surjam até porque a gente busca as fontes a gente vai lendo estudando e ele tem as fontes dele também então é muito interessante a gente pensar isso mas a gente precisa ter carinho também com o que a gente já produziu e com o processo né então quando eu volto pra cá eu digo assim cara foi meu primeiro artigo mas foi uma inquietação que eu já tinha né e o resumo ele eu vou fazer alguns ressalvos mas vou mostrar pra vocês como é esse resumo né o que é que tem no conteúdo as categorias que são a parte né de onde a gente vai realizar o levantamento a partir de onde são ciência conhecimento objetividade subjetividade verdade científica e aí eu vou apresentando um cenário a evolução da ciência influenciada pelos limites da subjetividade da objetividade na produção do conhecimento científico neste cenário o estudo o presente estudo aborda as correntes do pensamento aí o que que eu fiz olha aqui o meu marco teórico né delimitei no Trivinhos sob a ótica de Trivinhos e analisa a possibilidade de construção da verdade científica relacionando este conceito ao que se entende por consciência e realidade objetiva né subjetividade e objetividade a partir da aplicação de um questionário estruturado aos docentes de um programa de pós-graduação busca-se identificar o viés epistemológico predominante a fim de possibilitar a compreensão do que se entende por verdade científica entre os referidos pesquisadores evidencia-se a metodologia eu poderia ter trabalhado melhor vocês concordam? na minha opinião eu poderia ter dito qual é o tipo de metodologia né se é uma a pesquisa bibliográfica documental é a gente sempre coloca mas é um pressuposto a gente parar pra pensar né todo mundo que faz pesquisa trabalha com pesquisa bibliográfica e documental é a abordagem qualitativa a professora até colocou né se a abordagem sempre vai ser também em alguma medida qualitativa mesmo que você trabalhe o quante porque você vai trabalhar com conceitos teóricos no direito principalmente não tem como fugir né mas enfim eu coloquei o que foi como foi o movimento de pesquisa a partir dessa aplicação de um questionário como resultado evidencia-se que este conceito diz respeito a um modo de situar a realidade em um dado momento histórico respeitando dois pontos o estágio das descobertas científicas a cultura e a delimitação geográfica do local os resultados indicam ainda a rejeição do método científico indutivo característico do positivismo trata-se de pesquisa bibliográfica e de campo de natureza teórica e empírica com abordagens quantitativa e qualitativa tá lá no final né agora se eu tenho que fazer escolhas a revista me traz um resuminho deste tamanho eventualmente não cabe nem você só diz ali o básico do básico entendeu que é pra cumprir o que a revista te pede e foi aqui é aqui que você pode parar e pensar será que eu falei do contexto né eu apresentei aqui o meu objetivo a revista pede objetivo se eu pudesse eu tava pergunta em tudo eu sou apegada a pergunta eu sou apegada a pergunta mas a revista pede objetivo então a gente faz o que? faz como a revista pede né você apresentou a metodologia os resultados se não tem se tudo chegou aqui falou do teu objetivo tu tem consciência da tua pergunta e tu não conseguiu achar o resultado porque o resumo te oferece esse desafio tu volta pra conclusão então ele tem um caráter pedagógico muito interessante o resumo né isso foi nessa revista que eu conversei com vocês né a revista do curso de direito da UFSM já essa revista do espaço jurídico de Journal of Law a gente trabalhou esse tema que foi muito interessante foi uma experiência em que a inquietação que eu tinha era extremamente atual porque o acordo de Escazu tinha acabado de sair como é que eu soube do acordo de Escazu por causa da Cepal entende? como tá tudo conectado né assim ah porque eu vou estudar gente a gente tem que ter o conhecimento teórico tem que estudar tem que conhecer os autores os contextos né as culturas pra poder fazer as ponderações e as costuras mas a gente tem que estar antenado nas possibilidades de construção do conhecimento quando eu vi esse acordo sendo lançado aí eu fui lá na Cepal aí eu achei dados super interessantes que dizem respeito a questão da qualidade de vida o que é que mais importa pras pessoas no ambiente da América Latina e do Caribe então lá eu consegui retirar um gráfico super atual e analisar aquele dado né na minha pesquisa isso com certeza garante um maior impacto tá então quando eu faço esse apelo a vocês vamos passear pela realidade virtual né é o mundo que tá nos apresentando possibilidades de desenvolver uma pergunta uma pesquisa de impacto tá então esse artigo aqui ele já foi no meio do meu processo já foi no meio do meu processo mas o resumo ó vamos ver como é que a gente se a gente identifica o marco teórico o contexto ó por meio deste artigo propõe-se a análise do surgimento do racismo ambiental na sociedade de riscos globais como impacto negativo da globalização nos países periféricos destaca-se a busca pelo aumento da qualidade de vida por parte de uma minoria privilegiada em detrimento do bem-estar de pessoas e grupos em estado de vulnerabilidade no contexto da América Latina e do Caribe são relatados os avanços obtidos em sede de direitos humanos com o acordo de escazu em prol da efetivação da justiça ambiental e da democratização das relações ambientais sob o enfoque das capacidades de Amartya Zem e Marta Nusman o marco teórico já na esfera local é abordado o programa E-Carroceiros eu não posso dizer não fui eu que avaliei esse meu trabalho mas se eu tivesse recebido como acontece o que teria me despertado um interesse grande seria o fato desse programa ser um programa local mas haver um diálogo com o contexto entendeu regional então você pega uma experiência aqui do Ceará de Fortaleza e vai apreciar dados locais né num movimento dialógico com o que está acontecendo na região da América Latina e do Caribe com o acordo de Escazu certo e aí na esfera local é abordado o programa E-Carroceiros como modelo de integração entre Estado tecnologia social iniciativa privada e terceiro setor em Fortaleza e questiona-se a capacidade do programa que a pergunta em promover a igualdade de dignidade e a inclusão social aqui a pergunta em formato de afirmação nesse viés conclui-se que a iniciativa favorece a inclusão social dos carroceiros porém não indica a efetiva igualdade e dignidade aqui é resultado que eu estou trazendo então no próprio resumo tem espaço para você trabalhar metodologia pergunta e a resposta se isso não está no teu artigo tu não vai conseguir botar no teu resumo então é é nesse ponto aqui que você pode favorecer as chances aumentar as chances de publicação no final está lá a a metodologia adotada pesquisa qualitativa pura bibliográfica enfim então gente esses são dois exemplos de uma trajetória porque que eu estou compartilhando o meu porque eu mesma vejo né a gente consegue ao analisar a gente consegue ver que tem diferença entre um e o outro já em termos de maturidade né eu consigo ver e faz parte também mas os dois tem alguma contribuição agora o resumo ele tem que ter ele tem que ser olhado por vocês na minha opinião certo e aí é uma trajetória minha né como a última etapa do trabalho não dá pra fazer um resumo bem feito se você não chegar primeiro na conclusão não dá pra fazer um resumo bem feito se a tua conclusão não responde a tua pergunta não dá pra fazer uma pesquisa de impacto se você não relaciona as categorias que você investiga com os cenários digamos que o seu trabalho ele tem um caráter local tudo bem você vai explicar isso lá no teu trabalho mas se você não relaciona com a realidade em alguma medida o direito ele vai perdendo né o contato com o próprio com a missão que ele tem enquanto ciência tá então é bem importante que a gente possa pensar esses esforços como sendo esforços de uma geração que está construindo uma nova ciência do direito uma ciência da complexidade né aqui são aquelas etapas que a gente conversou né do ORCID pra submeter um trabalho depois que você tem esse trabalho pronto né lá no fim da tua pesquisa fez a revisão teu resumo tá ok tu vai olhar se o teu trabalho tá dentro das normas né as pessoas às vezes fazem assim depois de pronto é que colocam ou então se você já tem a revista já constrói conforme a norma da revista Liane mas eu tô cansado não aguento mais eu não vou eu vou engavetar meu artigo não aguento eu tô cansado gente existem serviços tá assim tem pessoas que trabalham com formatação a pessoa pega teu artigo de uma revista pra outra ele muda bota lá na BNT nota de rodapé bota na autodata então procurem também se cercar do apoio que vocês eventualmente venham a precisar pra que o esforço todo que foi feito no que é mais difícil que é construir conexões ocultas apresentar essas conexões pra comunidade científica não se perca na gaveta de vocês né então quando necessário procurem o apoio tá você tem que aprimorar mais um artigo aprimorar mais assim um artigo sim de outras formas mas quando que tu diz em que sentido assim vamos dizer vamos dizer que você tem um artigo que você fez durante a dissertação ele está encabertado aí você pode adequar o seu artigo mudando o tema alterando o desenvolvimento assim adequando aquela revista que você quer mudar o tema mudar o tema você não consegue mas você consegue acrescentar algum conhecimento algum diálogo com o artigo da revista né é isso que tu tá colocando né Bruno pra poder compatibilizar e trazer esse diálogo né com o estado da arte da revista com o conhecimento que eles já produziram sim né então às vezes se a pessoa não construiu e já escolhe na revista depois você tem que fazer isso também né tem que citar a revista pra saber por onde de fato os autores de lá vêm caminhando então a pesquisa ela é pesquisa por causa do como né ela é científica por causa do como que é o método ah o autor é né vamos dizer assim autoridade na minha área tem entre os autores que eu trabalhei muito tem no direito vamos dizer tem o Juarez Freitas não sei se vocês conhecem que eu gosto muito da produção dele né ele trabalha muito administração pública sustentabilidade mas ele por ser ele sabe não é porque eu tô citando ele ali que o meu trabalho é científico porque a construção ela tem que ser científica é o como que vai garantir a vocês caminhar pra um processo que viabilize que você inove que viabilize que você saia do lugar comum na tua área do conhecimento tá então gente é vocês topam vamos fazer um cadastro em uma revista vocês já todos já fizeram vocês querem fazer já fez tá então então vamos voltar aqui pro eu vou apresentar pra vocês agora uma reflexão que a gente fez num evento internacional tá que chama qualis o nome do evento pra gente pensar o direito como ciência trabalhando a própria lógica do pensamento jurídico com vocês aqui tá bom então a gente vem numa trajetória muito interessante essa semana eu espero que o que a gente vem conversando discutindo possa se fazer presente na trajetória de vocês e uma inquietação grande que eu tenho nesse processo aqui diz respeito ao direito nessa relação com a ciência tá o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte a gente fala o tempo todo sobre ciência quando a gente entra num programa de mestrado e doutorado mas quais são os elementos que compõem a ciência o que é ciência tem diversos autores que se interessam pelo assunto eu venho estudando lendo tentando compreender qual é o papel do direito nesse cenário aí e como ciência o livro é revolução ecojurídica que o Eduardo até citou outro dia ele diz o seguinte que o gênero ciência tem como componente teórico conhecimento científico é isso que vocês estão produzindo vocês estão trabalhando na produção do componente teórico da ciência em contato por vezes com a realidade e o componente aplicado são as novas tecnologias produtos e serviços que surgem a partir desses esforços fiz alguma coisa aqui que surgem a partir desses esforços tá então existe hoje um movimento tão grande no âmbito da inovação e da tecnologia que por vezes a tecnologia tenta engolir a ciência vocês já perceberam isso? é uma ferramenta ele é um componente aplicado foi criado pela ciência a tecnologia foi criada pela ciência e hoje ela favorece a tomada de decisão a partir da gestão do conhecimento a gente tem dados tem dashboards tem diversas possibilidades de analisar contextos de forma numérica para que possa tomar decisão mas isso é resultado de uma criação de uma construção científica e no direito qual é o componente teórico do direito? então a gente vai ter como componente teórico as normas jurídicas esse é o nosso elemento teórico nosso componente teórico segundo Capra e Matei certo? e o componente aplicado por sua vez aqui como um exemplo seriam as decisões judiciais os pareceres administrativos por exemplo então nesse contexto de normas a gente sabe que cabem as regras e as normas propriamente ditas então há espaço para os princípios e para o direito positivo qual é a minha inquietação aqui que eu quero apresentar para vocês como questão central em que medida os componentes teóricos e aplicados da ciência e do direito brasileiro são capazes de promover o enfrentamento de uma crise complexa que a gente vive no século XXI esse foi meu ponto de partida certo? em que medida o diálogo entre esses componentes teóricos e aplicados da ciência e do direito eles conversam para que a gente possa enfrentar a crise complexa que a gente vive no século XXI aqui eu apresentei a metodologia dialoguei sobre os paradigmas e o paradigma da complexidade e trabalhei com imagens porque acredito muito que as imagens nos dizem bastante elas falam com a gente então olhar para isso aqui nos apresenta uma ideia de funcionamento de ritmo que já não é a ideia de funcionamento e de ritmo que a gente tem no paradigma da complexidade em que diversos ambientes estão se relacionando de forma interdependente em que a tecnologia lança uma pessoa para a lua para outros planetas não sei se vocês viram ontem eu vi uma notícia de que foram descobertos dois planetas com características similares à terra então assim as pesquisas complexas e o paradigma da complexidade pedindo que a gente olhe para essa complexidade com responsabilidade com a percepção de que nós enxergamos partes de um todo para que possamos relacionar essas partes então nós vamos sair aqui gente para pensar o problema de pesquisa a gente vai sair de um lugar de ação e reação de causa e efeito entre a ação e a reação existem diversos movimentos acontecendo e vocês como pesquisadores é que vão observar quando você realiza uma entrevista por exemplo quando você tem na sua pesquisa a aplicação de questionários você vai ouvir concorda? você vai ouvir para ouvir o outro a gente tem que fazer um esforço grande como pesquisador ouvir a pessoa do lugar que ela fala e compreender qual é o lugar que a gente ocupa na nossa escuta é fácil fazer isso? não é né? é um exercício difícil difícil de ser feito eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesse livro que a gente estava falando no comecinho aqui do Maturana em que ele apresenta dois movimentos de observação um do paradigma cartesiano que é linear e outro do paradigma da complexidade que parte de um movimento de escuta qualificada vou compartilhar com vocês aqui uma inquietação minha que pode ser um problema de pesquisa de repente aí para vocês também o que é lugar de escuta como trabalhar como pesquisador em que medida a gente de fato exercita e se coloca nesse lugar de escuta quando a gente realiza uma pesquisa eu não quero ouvir eu quero convencer eu já começo com a resposta o problema ele decorre de uma certeza na maioria das vezes ele decorre de uma certeza como é que eu vou compreender o meu lugar de escuta e aí faz muito sentido agora eu quero que vocês entendam porque que a gente passeou por lugares virtuais como é que eu vou entender o meu lugar de escuta né sem perceber os movimentos que existem entre as categorias hoje em tempos de complexidade faz sentido Gerardo para ti esse questionamento que eu estou levantando né a gente precisa dar alguns passinhos para trás porque por vezes aquela convicção ela está permeada pelos nossos processos pela nossa trajetória gente eu vou dizer uma coisa para vocês eu não sei vocês mas a gente entra nas redes sociais hoje e o que é que acontece eu vou te dizer como fazer uma pesquisa de impacto vê comigo você não pode perder a partir de hoje é ou não é? o que fazer quando seu artigo seria aprovado como fazer uma pergunta de impacto eu não sei eu não sei falar do meu trabalho desse jeito sabe por quê? porque eu acredito que cada pessoa desenvolve o seu processo cada pessoa precisa de exercícios diferentes porque nós somos diversos e essa diversidade inserida na complexidade que nos garante viver um processo criativo que nos garante impactar a realidade então não tem um jeito só de fazer não tem um jeito só de fazer tem vários jeitos de fazer mas a gente tem de fato é que compreender que o nosso movimento do pensamento é cartesiano pode falar só retomando um pouquinho a questão da escuta tem um vídeo que é o TED do Ieuri o poder da escuta gente é simplesmente perfeito e no próprio TED ele já dá algumas dicas de como a gente pode fazer isso no cotidiano de técnicos pra você conseguir escutar as pessoas e ouvir também é exatamente isso e é justamente daí que discutir as soluções a solução não é meio que pronta você ouvindo a pessoa e o mais incrível do vídeo é porque ele traz coisas que você faz dentro da sua casa e isso você vai a mão pra sua pesquisa pra muito pouco principalmente pra quem trabalha com tecnologia de entrevista de formulário ou você vai ter que realmente escutar aquela pessoa pra ler do som ou ouvir normal sim sim muito legal eu assisti muito bacana o Ieuri tá certo aí o que que acontece voltando aqui pra essa ideia voltando aqui pra essa ideia da complexidade né o que que acontece a gente tem que pensar em que medida a gente tá tensionando tensionando esse movimento de ação e reação causa e efeito em que medida a gente não aceita é o desafio de pesquisar porque pesquisar não é fazer pesquisa jurídica instrumental se fosse né a gente não era como o direito não seria o que uma ciência o direito seria ele como a né quem gosta da área discute-se inclusive né tem autores que discutem se o direito é uma ciência entendeu mas qual a questão que eu quero levantar aqui é que cada um de nós vive esse desafio mas não é porque a gente quer assim não é de caso pensado como diz minha mãe né não é de caso pensado não é que a gente foi educado assim tu ia fazer uma prova Gerardo o que era que tu tinha que fazer na prova perguntar ou responder a gente foi treinado pra fazer perguntas por que que é tão difícil fazer uma pergunta de impacto porque não é o nosso movimento natural a nossa mente não funciona assim a gente tem tudo que é tanto curso de oratória porque a gente tem que aprender a falar bem mas não tem um curso como mais se eu ganho algo de escutatória de escutatória como escutar pra além exatamente e aí o que é que a gente aqui como pesquisador assume como desafio quebrar essa racionalidade parar pra agir mas é o agir consciente ou seja se apropriar da nossa pergunta se apropriar de forma consciente e passear por diferentes espaços consciente do tempo consciente do tempo no qual a gente tá inserido certo então é o século XXI qual é o recorte do teu tema ah professora eu vou falar do instituto tal vou lá na lei de Italião precisa? pergunta pra ti mesmo pergunta-te a ti mesmo não sério porque a gente fica assim às vezes no movimento de esperar que o orientador diga isso pra gente mas a gente pode ser protagonista você pode olhar pro seu problema e dizer assim tem relevância esse problema? ele já tá respondido? esse problema tem impacto? tem pertinência com os processos que a gente tá vivendo? será que eu não posso trazer uma categoria pra dar um impacto maior? tá faltando alguma coisa? se questiona se pergunta sai do lugar de ser quem defende o teu trabalho desde o início pra chegar na tua defesa tu vai caminhar pro doutorado são quatro anos pro mestrado são dois então enquanto você não chegar a mesma coisa o artigo enquanto você não responder sua pergunta no lugar de defender se propõe a repensar o Adam Grant tem um livro pense de novo essas habilidades são habilidades essenciais pro século XXI escutativa o Maturana ele fala a gente precisa pensar o lugar de escuta minha gente tem muita gente brigando por lugar de fala é importante que as pessoas tenham lugar de fala entendam né o meu ponto de vista é muito importante que a diversidade interaja que as pessoas tenham lugar de fala mas de que adianta o lugar de fala em dados contextos se a pessoa que escuta não aceita o desafio de pensar o seu lugar de escuta vou dar um exemplo tô aqui numa orientação com o meu professor meu professor disse isso aqui não tá bom não isso aqui sim isso aqui assim pá 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 risca caneta vermelha é ou não é gente acontece acontece com todo mundo isso aqui não isso aqui não isso aqui não qual o lugar de escuta do professor pra receber o que eu tô apresentando aí eu venho de novo será que a gente não pode ser mais protagonista eu quero perguntar mas eu quero fazer uma pergunta de impacto antes de chegar pra ele com o tema da democracia no século 21 minha gente qual é a outra categoria o que que tão falando sobre o assunto nos espaços virtuais local e regional como é que eu posso chegar pro meu professor e ser um instrumento nesse processo de ensino aprendizagem porque sabe o que que eu acho massa da sala de aula é que a gente tem multiplica as possibilidades de aprendizado são várias áreas do conhecimento a gente tá escutando e aprendendo com todo mundo ninguém sabe tudo não é ninguém sabe tudo então o aluno quando vem com a pergunta já redonda o professor não vai te fazer sair do teu processo ele vai olhar e vai dizer quer dizer que lá no IPEA tem esse dado nossa que interessante olha eu acho interessante inclusive você acrescentar a categoria tal aí ele vai contribuir o outro lado da moeda você vai pra essa conversa despreparado sem assumir uma postura ativa protagonista e leva duas categorias o professor ele tem uma trajetória né aí ele vai fazer o que ele vai te oferecer os recursos que ele tem pra que a tua pergunta tenha impacto e eventualmente isso vai te tirar do contato com a pesquisa da inquietação tua inquietação ela vai ser aí tu perde o estímulo perde a motivação aí quando tu perde a motivação aí começa a entrar num processo de sofrimento na pesquisa né então vamos passear vamos tornar esse processo né um movimento de vamos dizer assim conhecimento e autoconhecimento de visita a feira da frugalidade né e a feira da utilidade lá do Rubem Alves vamos pensar os debates pensar que a gente pode estar participando ainda que virtualmente né de debates e discussões enfim num cenário global bom dia bom dia professora tudo bom tá certo pode já saiu tá atrás da senhora já obrigado é vou encontrar com ela viu eu aviso eu sei que terminar aí o que é que a gente vai fazer a tarde pra vocês entenderem a conexão né desses movimentos que nós estamos fazendo a tarde vocês por favor tragam as categorias de vocês vocês vão visitar espaços de produção científica vamos pensar que a rede é o contato com o todo e a categoria é a parte nesse movimento ecossistêmico é nessa interação que vocês vão desenvolver a pergunta de impacto de vocês então vocês vão pegar as categorias tenham essas categorias anotadas né Gabriela com vocês pronto porque a tarde vocês vão conhecer um universo de possibilidades que a Unifor disponibiliza pra que vocês entrem em contato com essas categorias num lugar né atual de produção científica um conhecimento que foi produzido com segurança metodológica os alunos chegam aqui trazendo por vezes né referências a sites de opinião não é assim que acontece a gente vem até porque a gente na prática da gente a gente trabalha com esses sites né a gente vem com artigos de opinião e aqui a gente se depara com esse novo lugar de produção esse novo lugar do pensamento né aí a Gabriela vai trabalhar com vocês diversas possibilidades então tragam a categoria as categorias de vocês e vamos né nesse movimento aqui pensar que o paradigma cartesiano já dizia Damasio né Antônio Damasio ele não foi capaz de resolver né todos os problemas complexos que nós enfrentamos ainda hoje então a gente tem que pensar outro modo de pensar a gente tem que pensar que nem as leis naturais hoje são mais classificadas como leis por quê? porque a falta de efetividade do direito a falta de credibilidade do direito fez com que no século XX essa expressão fosse abandonada então a gente tem aqui ó lá no século XVII essa nomenclatura foi divulgada leis naturais no meio científico com o tempo o contexto mudou a gente se apropriou de outros dados outras informações então a realidade hoje é a complexidade a gente não consegue refutar também não consegue resolver todos os problemas mas é importante que a gente tenha esse zelo essa cautela pra pensar uma atividade interpretativa que venha a dialogar com o paradigma da complexidade tá e eu espero ter sido nesses momentos aqui de interação com vocês um instrumento pra essa reflexão pra que a gente possa pensar né que para além do ordenamento do direito positivo nós temos um sistema uma estrutura conceitual que abstrai da realidade das relações humanas um conjunto de princípios ou normas mais ou menos coerentes suficientemente gerais para serem reproduzidos numa variedade de contextos aí ó o Eduardo né Eduardo acho que foi o primeiro livro que você falou quando a gente interagiu foi a revolução ecojurídica né e ele é um livro que me inquieta muito pra pensar a metodologia pra pensar a pesquisa pra pensar a metodologia tá então ele traz isso pro direito ele dialoga muito com a perspectiva ecossistêmica e é esse movimento que eu venho vivendo que eu quero compartilhar com vocês pensem que as categorias são parte o problema é o todo certo assim como as sessões de vocês são partes também né do trabalho seja a dissertação seja o artigo seja a tese é no final depois de responder as pequenas perguntinhas que vocês vão conseguir reunir repertório pra responder a pergunta como um todo tá certo e no mais gente eu quero abrir o espaço né pra gente esse encontro seria hoje no laboratório né a gente acabou adaptando aqui pra que não houvesse o prejuízo mas deu tudo certo né Gabriela graças a Deus os computadores aqui se alguém quiser a gente tem tempo né eu deixei um tempo pra gente poder fazer uma intervenção então vocês podem ir passeando pelo Sucupir achando uma revista eu tô aqui pra ajudá-los tá vou ficar aqui e vou ajudando também a fechar essas categorias porque eu quero muito que de tarde vocês estejam com as categorias pra sair daqui da semana com o levantamento professora quando a senhora falou da Ossid a gente faz o cadastro lá e depois tem um link lá na OAT que a gente coloca esse Ossid você tem que preencher seu papel mas eu tenho o OAT mas lá no OAT quando eu fizer tem 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 um espaço que pede você tem que preencher lá no OAT o LAT se tiver a biografia completa ele atualiza como a senhora tem a biografia completa então se for lançado com o seu nome ou o seu feiro de casada e quando está lá cadastrado aí ele vai alimentando ele vai alimentando quando você tem um Ossid ou um Ossid vocês vão ter que preencher primeiro o perfil de vocês e aí você também tem que ser vocês a biografia bem direitinho tá certo? mas tá na hora que não fosse no OAT a gente tem estabilidade tem hora que não funciona não aí qual é o navegador que você está usando? Prome? é gente quem chegou agora a gente vai o exercício pra gente fechar o encontro da manhã né eu acho que muitos de vocês talvez até já tenham é de fato separar as categorias seja de um artigo que vocês vão trabalhar seja da dissertação ou da tese tá? a tarde vocês vão fazer a pesquisa e vão sair daqui com um levantamento então é bem importante que a gente consiga garantir que todo mundo chegue no momento da tarde com também ela vai fazer bases de dados mas assim eu fiz um ativo com a professora e eu submeti pra cinco revistas aí eu tô esperando eles aceitarem a hora já tem uma chance tu submeteu pra cinco duas vezes um ativo mesmo um ativo tu submeteu pra cinco revistas não pode fazer isso tem que acompanhar pra saber como é que tá viu porque isso pode dar alto pós as revistas elas pedem que você submeta um que não tá submetido pra nenhum outro tem que saber como é que tá em cada revista como é que tá entendeu porque aí tu vai tomando tuas decisões porque poder poder assim tem que acompanhar viu tu já tem as categorias tu escolheu quais vão ser tu as categorias pra hoje de tarde tu vai trabalhar um artigo ou uma dissertação pronto então pega um separa num outro as categorias que tu visualiza que eu venho já conversar contigo dentro da tua inquietação tu vai separando o que que é importante três quatro por aí tá bota num arquivo que eu venho já eu vou passando viu gente enquanto vocês estão conversando eu vou passando conversando com cada um você já tem as suas categorias pra gente trabalhar hoje à tarde sim sim Mas aproveita que como tu vai qualificar, hoje o levantamento que ela vai fazer, ela vai caminhar em base de dados e pode ser que você não tenha pesquisado ainda, entendeu? Então tu vai... Os operadores booleanos é o que a gente coloca entre elas para pesquisar, são as palavras-chave, no caso tu vai trabalhar a tua tese, né? A tarde. Pronto, então tu já tem as categorias. Shopping center, danos civis, contratações de terceiros e responsabilidade. Qual é a tua pergunta? Essa. A gente tem que entender se os jovens têm mais responsabilidade, quanto a manhã não se aprecia com menos, temos que ter tratado, temos que ter que roubar, né? Aparecer aí? Ecosistema. A pergunta é que tá desse jeito. Tem até aqui a minha... Ecosistema. Deixa eu voltar aqui, professora Liane. Oi. Tem um da tarde que a senhora pode até acrescentar na sua apresentação, é fazer o cadastro dele, sabe, é ruim? No Google Academy. No Google Academy. Dá pra fazer o cadastro, né? Sim. Dá pra fazer também o cadastro. Dá pra gente fazer o cadastro. A gente vai fazer, vamos comentar, né? É, guarda isso pra tarde, é, dá pra fazer. Mas tenta fazer a tarde. Agora eu quero ver com vocês, eu vou passar um por um, pra gente ver as categorias, porque esses levantamentos, eles vão dar um quadro referência pra vocês. Entendeu? Eu acho que era interessante tu trabalhar as categorias da dissertação, no primeiro momento. Pra tu fazer um levantamento que tu vai aproveitar aqui as bases de dados. Tipo assim, você faz na hora, já vai montando teu quadro referência. Entendeu? Mas é uma escolha. Você pode, se você achar que já tem material, assim, e quiser fechar. Eu acho que não tem. Pois então faz pro todo, eu acho que é mais interessante. Eu descobri uma parceira, não sabia que eu tinha. Coisa boa, né, Gabriela? A gente constrói assim, né? Gente, nós agendamos o laboratório D18 pra vocês, à tarde, pra gente atualizar a prática. A partir de duas horas, um e meio, já tô por lá, porque é pra organizar a sala. Mas se eles se sentirem mais cômodo aqui, já que tem as máquinas... Sim. Acha que dá pra fazer levantamento pra todo mundo aqui? Eu fico preocupada. Eu acho que no laboratório talvez seja melhor. Porque no laboratório a gente tem várias máquinas. É bem aqui também. É, o bloco é aqui na frente. Tem alguém que tá sem computador? Tem, eu tô com... Tem um aqui do meu lado. Porque eu acho que é melhor o nosso. Mas você deixa a peça abaixada pra gente fazer a nossa pesquisa depois. Eu lembro que eu ia lá no laboratório, mas é melhor de logar, se tiver dificuldade, vai ficar tudo baixado. Você tá com seu equipamento? Então, o outro tá aqui. Ah, pessoas, não sei. Que lá não dá pra usar. É, tá agendado pra lá. Agora, vocês podem usar. Vocês, mas às vezes, eu tô ocupado, eu tô ocupado, eu tô ocupado. E esses computadores, eles não são deles, ó. Aqueles ali são da Unifor também. É, a professora ali... Mas quem quiser usar o seu... Não, pode usar o seu... Lá na hora. Dá o certo. Só pra gente poder... O que é que vocês acham melhor. É bom pra ficar salvando também os caminhos. O endereço já vai salvando o computador ali. Sim. O que a gente vai fazer agora, gente, então, é aproveitar esse restinho de tempo pra deixar essas categorias de vocês, né, o mais redondinho possível, né, pra que na hora da busca, vocês formulem o que a gente chama de quadro referência. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Quadro referência é um conjunto de referencial teórico, tá, que vocês vão organizar e que vai apoiar o processo de pesquisa de vocês. Então, tem várias formas de organizar, mas é muito importante que vocês situem cada fonte por ano, né, por quê? Porque vocês... Às vezes a gente vai e volta no pensamento do autor, às vezes um evento aconteceu, um evento de grandes proporções, depois da, por exemplo, a pandemia, né, então é bem importante que a gente situe. Aí hoje a gente vai montar, vocês vão sair daqui com o que a gente chama de quadro referência. Já vai... Boa viagem, Fernanda, tudo de bom, viu? Tchau, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Boa viagem. Obrigada, obrigado, até a próxima. E aí nesse quadro referência, vocês vão dizer, bom, eu vou organizar por autor, vocês vão escolhendo e construindo o processo de vocês, certo? Mas o interessante é que saiam daqui com um levantamento, um recorte que permita que vocês cheguem lá já, depois de ouvir e compartilhar esses momentos, com um material que tenha uma segurança metodológica, né, pra que vocês possam avançar. Muitos de vocês já têm uma maturidade sobre o tema, né, a gente pode perceber, certo? Mas, de qualquer maneira, as bases de dados, elas são, ainda são um compartimento, apesar de serem amplas, né? Então, quando você amplia e busca em mais de uma, né, é, pra pesquisa é uma experiência muito interessante. Então, gente, vamos separando aí, todo mundo, quem é que já tem? Vamos fazer assim, quem é que já tem as categorias? Bom, aqui também, né, já tem também, Alfaio? Tem o Bruno. É, as palavras-chave, e lá atrás, Roberta, também, também, beleza. Então, se vocês estão com essas categorias, eu fico à disposição pra gente tirar dúvida, eu posso ir um por um, tá entendendo? É o que eu, esse tempinho que a gente, né, tem, ir um por um, rapidinho, pra gente pensar se não tá amplo demais, se não tem algum ajuste que a gente pode fazer. Aqui... É, tá bem de forma direta, a pergunta. Vamos fazer o seguinte, faz um exercício pra mim? Inverte e transforma isso em uma pergunta. Pode ser? Inverte e transforma em uma pergunta. A pergunta é assim, ó, como se posicionam os tribunais, porque ela já quis restringir os tribunais sobre os bancos, mas acho que vocês têm que ver os que são os terceiros dentro do shopping. Certo, como se posicionam os tribunais? Aí a gente vai falar com a gente, viu? Obrigada. Como se posicionam os tribunais? Ah, tá faltando, pra mim tá faltando alguma categoria aqui. É, responsabilidade civil, então... Mas que tipo de dano? Pois é, na verdade, não é nada específico, o que eu quero mais procurar em resposta, o seguinte, o que eu quero mais ver, porque acontece que tem um julgado, acho que ele tira psicologista, que tem uma especialidade dele, a próxima especialidade dele, daquela parte dele, ele contrata uma empresa pra fazer uma obra ali, uma obra, pra adequar a parte dele, mas de repente tem um dano, acontece um dano estrutural, quebrou, até trabalhista cair, acontece um dano estrutural. Mas tu vai fechar pra esse cenário de obra? Não. Aí é civil, responsabilidade civil. Sim. Muitos exemplos, mas tira o trabalhista, tira o criminal, sei lá, o penal, e aí, quando a pessoa vai falar sobre a situação, sobre a situação, ela entra no shopping, e tem um parêntico de aviência, que realmente que a disposição não precisa ser concordado, já que são contratos independentes, já que não tem a interferência, se joga na concordação, já que não tem a gestão, a gerência, escolha. Eu tô entendendo, só que o que eu acho? Eu entendi que é dano civil, mas tá faltando um fato, tá faltando delimitar qual é a hipótese, recortar, entendeu? Porque você fica, tipo assim, se tu for todos os danos civis, todos os danos... É por construção? Eu acho que o outro porte, como se fala, que é do terceiro, que é de gerar a investida... Contratação de terceiro, mas em infraestrutura? Pra mexer na infraestrutura? Mas aí você tá partindo de uma... Mas aí você tá partindo de uma responsabilidade objetiva, subjetiva, independente do fato, mas é responsabilidade... Mas aí é que tá, qual é a questão que eu visualizo, né? Existe também um dever de fiscalização, né? Existe, em alguma medida, um dever de fiscalização, porque é uma coletividade ali. E tu tá entendendo qual é o espaço da responsabilidade entre eles. Eu compreendi isso, só que o que eu acho? Isso, só que na minha visão é o seguinte, quando você fala danos civis, existem inúmeras possibilidades. Pode ser por uma injúria, pode ser por uma... Inúmeras possibilidades. E você precisa de um recorte. Quando você for fazer essa pesquisa nos tribunais, você vai encontrar um resultado que vai te atrapalhar. É isso que eu tô entendendo? Professora, se tiver encerrado... Pronto, vou fazer o encerramento. Mas aí, então, se eu não pode mandar isso, pode dar pra dar isso. Sim, vamos, mas esse é o esforço que a gente vai fazer agora, viu gente? Então, gente, eu vou dar aqui o momento da aula, né? Como encerrado, agradecendo aqui a participação de todos, tá? E aí a gente vai continuar dialogando individualmente pra fazer o recorte de vocês, tá? Tô disponível e contem comigo no processo de vocês, né? Espero que vocês tenham aí uma caminhada muito interessante, né? Suficientemente boa, que é como eu digo pro meu filho, né? Que traga bons momentos também, tá? E no que precisar, vocês têm meu contato e a gente vai se falando, tá bom? Obrigada. À tarde a gente tem a sequência, né? No laboratório D18. Então, esses recortes aqui que a gente vai fazer, eles são essenciais pra que vocês saiam da semana com o que a gente chama de quadro referência. Tá bom? Então, a gente se encontra à tarde com a Gabriela lá no laboratório D18. Valeu, gente! Obrigada!